Deixa eu ver esse trailer aqui. Tá em 4K, 4K burzuca. Vamos ver. Uhum. Nossa, parece ser a música do Witcher, mano. Oh, my God, yes! 4K! 4K! Oh! Não sei o que está escrito ali. Não fala japonês, mano. Deve estar escrito algo muito foda, tá ligado? Eu não vi esse monstro quando eu joguei. Aquele lá. Esse daí sim. Osobi Kadashi. Esse vai travar PC. Pior que o jogo nem parece tão bonito. Não que eu seja esses do gráfico louco, né? Ai, meu Deus, meu jogo de Play 2. Mas parece que o World ainda é mais bonito, né? Tem o trailer em BR? Ah, tem? Como é que eu estou estudando japonês para assistir anime sem legenda? Por isso que eu estou vendo japonês pra ele. Toma! Ah, porra, um dragão roubou, mano. Que isso? Da hora, mano. Esse jogo é bom pra caralho, mano. 13 de 1 de 2022. Jogaremos. Não sei se eu vou jogar inteiro, porque é infinito, né? Eu joguei 40 horas, eu acho, no Switch. Ou um pouco mais. Eu não terminei a história, mano. É muito longo, velho. Eu achei que eu ia terminar. Quando eu achei que eu ia terminar, o jogo vai lá, pau. Mete mais, mano. Amém.